Campeonato Gaúcho, Internacional em Novo Hamburgo, Internacional 0, Novo Hamburgo 1. Mas foi o suficiente para avançar a semifinal do Gaúcho em 2019. É, porque o Internacional tinha ganho o primeiro jogo por 2 a 0, e agora tomou um sacolinho de um gol do Novo Hamburgo. Mas mesmo assim o Novo Hamburgo só fez ganhar o jogo e não adiantou de nada, porque quem foi para a semifinal foi o Colorado. Torcida do Inter está contente e ao mesmo tempo está triste. Perder o jogo ninguém gosta. Ela perdeu, mas ganhou a vaga, né? É o que importa, né? E quem marcou o gol do Novo Hamburgo foi Newton, tá? E tem mais, né? Foi em pleno beira-rio, foi vaiado. Claro, torcida não gosta de ver time empatado em perder em casa, né? Tá certo, a vantagem era boa, poderia perder com uma diferença de um gol, que foi o que aconteceu. Mas a torcida não quer saber disso, né? A torcida quer ver gol, 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 né? Tá lá. Mas o que importa é isso. A meta, o objetivo foi alcançado, o semifinal do Gauchão. Será que vai cruzar os bigodes com o Grêmio, hein? Os dois, né? Vão aguardar, né? Então, o gol da partida foi marcado por Newton, que completou de cabeça o escanteio cobrado por Ednei, ainda no primeiro tempo. E agora o Inter vai esperar o vencedor do confronto entre Caxias e Aimoré. Vai ocorrer amanhã. Então, o adversário dele vai sair desse jogo aí, né? Vamos lá, resumão, o que é que interessa. Vamos lá, vamos lá, resumão, resumão. O Inter está classificado às semifinais do Gauchão, né? Na noite dessa quarta-feira, o time jogou pouco, perdeu pro a zero, né? Pro Novo Hamburgo, em pleno beira-rio. A atuação culminou com vaias por parte da torcida, por parte da torcida após a partida, né? Não foi toso, mas uma boa parte vaiou, né? O gol do jogo saiu aos 51 minutos no primeiro tempo. Ednei comprou o escanteio na cabeça de Newton. Newton desafiou as leis de Newton, subiu e cabeceou e pum! Bola no sacode ali do Inter, né? E superou o Rodrigo Moledo e foi pro fundo da rede Marcelo Lomba. Marcelo Lomba tomou uma lomba aí, tomou um golzinho na sua lomba, né? Na etapa final, o Colorado seguiu com os erros de passos, enquanto o Novo Hamburgo não teve forças para buscar o segundo gol. Que era o gol que levaria, né, pra uma disputa de pênalti aí, né? Pra tentar. Agora o Inter aguarda o vencedor do confronto, Zé Moré e Caxias, que eu já falei que vai ocorrer amanhã. Então, está aí, né? O Inter vai com a semifinal, aguardando quem vai vencer de Caxias, Zé Moré. Como o primeiro jogo acabou empatado em 1x1 do Cristo Rio e São Leopoldo, a igualdade de 0x0 no centenário garante o time da Serra, né? Ou seja, estamos falando aqui que o jogo Caxias e Zé Moré vai ser disputado amanhã. E o Amoré precisa vencer ou empatar a partir de 2x2. Porque caso a partida termine novamente 1x1, a decisão do jogo Caxias e Zé Moré vai para a cobrança de pênaltis. Então, está aí, o Inter está ali de um molho esperando. Quem vai ser? Vai ser Caxias ou Zé Moré? Você prefere quem? Caxias ou Zé Moré para pegar o Inter na semifinal, né? A tendência é que essas semifinais sejam agora domingo. Como o Inter tem a melhor campanha que os dois rivais, o jogo será em Caxias. Caso o rival seja o time de Pingo ou São Leopoldo, né? Ou São Leopoldo, caso passe o Zé Moré. Então, está aí, o Inter aguardando aí de camarote quem vai ser o seu adversário. O Caxias ou a Emoré, né? Então, a torcida do Inter está de parabéns. Está meio tristinha aí, porque perdeu em casa, ali, festa. Mas o objetivo foi cumprido, né? Então, parabéns à torcida do Inter, torcida do Colorado, aí o time. Vamos ver quem é que vai pegar o Inter na próxima etapa, né, pessoal? O que vai pegar o Inter, torcida do 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 Inter